Eu nunca estou longe, não importa onde estás A realidade é feita por nós É feita ao nosso jeito e em traços imperfeitos Quebramos regras, soltamos a nossa voz Não, não, não quero perder nenhum tempo Não quero perder nenhum momento Nós estamos a viver, não queremos saber a opinião de ninguém E a vida é assim, a razão no fim diz que vai correr tudo bem Nós vamos ficar bem Tu e eu, nós vamos ficar bem